Encebamos aqui os trabalhos, a gente está mandando uma moção de apoio aos aprovados do concurso da Polícia Civil. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que trabalha muito a respeito do município como um todo. E quando a gente passa da fronteira do município, só deve falar a respeito daquilo quando aquilo de fato atinge a nossa vida, o nosso cotidiano. E isso atinge diretamente o nosso cotidiano. O que acontece? Quando a gente tem uma carência da parte de segurança no município vizinho, daqui a pouco aqui também influencia. Então a região toda está influenciada pela falta de profissionais, o Estado inteiro está sentindo essa falta de apoio, essa falta de efetivo. E esse efetivo que a gente trata, vamos lá, olha só, o mais recente certame, foram 2.418 candidatos aprovados em todas as fases. A carência que se tem é de 5 mil pessoas. Vocês imaginam o trabalho que essas pessoas estão deixando de desenvolver, quer dizer, é um trabalho que não está sendo feito. É claro que eu também concordo que deve ser feita com uma atenção muito mais especial também a questão de quando se solta um bandido. Porque a gente vê na nossa rádio independente toda vez que alguém é preso. Pois eu acho que também interessante seria divulgar toda vez que é solto alguém que já passou por todo esse processo de ser localizado, de ser preso, de ter que cumprir a pena, mas acaba sendo liberado muito antes de ter cumprido de fato a sua pena. Enfim, a respeito da cidade, e isso é uma frase que eu venho repetindo desde o meu primeiro mandato aqui, essa é a cidade que a gente quer, isso é o melhor que nós podemos fazer, e aí discorre todas as situações que o vereador Hernani já falava. É difícil que os vereadores venham aqui atirar flores para o lado da prefeitura, quando a prefeitura arremessa algumas pedras na população. Quer dizer, o que vem aqui, o assunto que chega aqui é porque ele já vem filtrado de várias reclamações diárias que chegam para nós de toda a população. Não é o vereador que inventa que existe um problema na rua, que falta iluminação nos lugares. Aliás, a questão da iluminação, para quem observou os dois jornais, dois noticiários da cidade hoje, saiu a notícia de um pregão presencial. Vejam só, a gente está reclamando há mais de três meses, diariamente, todas as sessões da Câmara aqui têm reclamação a respeito da falta de luz, e aí se gasta 200 mil reais para fazer o pacto pela paz com dispensa de licitação, e falta iluminação na cidade. Se a gente não tratar a iluminação como segurança pública, fecha as portas, vai embora e aprende num cursinho. Não dá, não dá, tem que olhar com mais seriedade e parar de tratar a administração da cidade de maneira empírica. Ah, vamos tentar, vamos ver, vamos adivinhar, não funcionou a sinaleira, arranca fora, vamos tentar fazer isso, não deu certo, para, vai de outra maneira. Não, gente, é uma cidade, as pessoas vivem, é injusto, é injusto com quem está pagando seus impostos. É injusto com quem busca uma oportunidade aqui. A gente tem aqui, a respeito do Observatório Social, uns minutos atrás, aqui estava o Observatório Social, dando notícia a respeito de uma obra recém-entregue, a EMEI Doce Infância de Conventos, uma belíssima de uma obra, comparada às demais. Eu, aliás, faço um desafio, e eu acho que é um desafio salutar, para que os mesmos também visitem a EMEI das Nações, que também visitem a EMEI do Conservas. Onde há cinco fossas, onde você pode contar a quantidade de reformas feitas naquele educandário, pela quantidade de azulejos que tem naquele estabelecimento. Vejam só, é remendo em cima de remendo. Não pode, não deve, não deve ser assim. A gente tem aqui mais uma questão, o Kripofa abordava a respeito das praças, e eu falo da capitão Felipe Dieter, uma escola do município, quer dizer, é onde o braço do município se exerce todos os dias. Todos os dias os braços do município estão numa escola. A pracinha lá já deveria ter sido trocada há muito tempo. As crianças lá não podem usar os brinquedos, e ainda bem que elas não podem, porque se usassem, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu numa praça pública, onde alguma criança se machucou. Uma que a gente ficou sabendo. Isso não deve ser assim. Não é isso que a gente espera para o município. A gente acredita que dá para fazer mais, dá para fazer melhor do que isso. Dá para olhar com mais atenção para onde o município tem que atuar. Eu sempre gosto de falar, quando eu encontro algumas crianças e tu tens a possibilidade, que quando a sua rua não é calçada, a culpa é do poder público. Quando na sua rua falta iluminação, a culpa é do poder público. Quando na sua rua não tem uma lixeira, a culpa é do poder público. Não tem outra pessoa que vai fazer esses serviços. Não tem alguém que vai lá e vai consertar, numa Avenida Pasqualini, um cordão que está quebrado, se aquilo é de atribuição da área pública, da prefeitura. Então tem que olhar com mais carinho para essa cidade. A manutenção, quando ela se torna notícia, isso é temerário. Nós devemos ter muito medo quando a manutenção se torna notícia nos jornais, quando ela se torna uma manchete. Olha, fizeram uma obra. Sim, mas era manutenção, não teve nada de novo nisso. É de se envergonhar, na realidade. É de ter medo quando você não consegue apresentar alguma coisa sólida, viva, boa. Na Capitão Dieter, falta pavimentação na área externa. É um lugar onde tem um grande movimento de veículos pesados, caminhões. A poeira lá é algo inacreditável, quando não é barro. Uma das situações que se apresenta. A prefeitura quer fazer que gastar um milhão e meio aqui embaixo, para fazer um parque bonito, que ninguém está pedindo. Enquanto existem lugares onde tem pessoas que precisam da via ser feita, mas os olhos da prefeitura não chegam lá. É triste isso. É de chorar. Porque aquilo lá é todo dia. Porque aquelas crianças estão olhando o horizonte como aquilo, a única coisa possível de eu enxergar na minha vida. Não é isso que a gente deseja para as crianças. Elas têm que ter um horizonte. Elas têm que enxergar mais longe. É isso que a gente deseja. Eu teria ainda muito mais. A gente está apresentando hoje o projeto de lei. Eu, Marquinhos Schaefer, Paulo Torre, Neca Dalmoro, para que as pavimentações do nosso município sejam flexibilizadas. Para que em vias que têm canteiro central, se possa fazer de um lado, sem depender da concordância do outro lado. Melhorar as condições para que os nossos munícipes também possam participar da construção dessa cidade. A gente acredita que também não adianta só atirar as pedras. É preciso também ajudar a montar o castelo. Obrigado, senhor presidente.